Fala galera, eu sou o João. Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Light Designer, no vídeo de hoje, a gente veio aqui com o meu irmão da BRT Light, ele já vai se apresentar e explicar um pouco, mas a gente vai falar como é que funciona aqui os eventos digitais, como é que você pode trazer isso aí pra sua igreja, chamar a galera aqui, agora você consegue, não precisa mais ter dor de cabeça com hotel pra preletor, viagem, despesa, esses gastos, a gente tem a solução aqui, você vai ver esse vídeo, você vai ver como que é fácil, e já tá resolvido o seu problema, fechou? Fala aí pra nós um pouco, João Felipe. Fala pessoal, meu nome é João, eu sou administrador da página BRT Light e sócio da Fresarinha Eventos, e hoje eu vou mostrar pra vocês aí a solução que a gente tá trazendo pra evento digital, todo online, que é aqui o nosso estúdio da Fresarinha Eventos, que é pra receber isso mesmo, evento digital. Muita gente ainda tem dúvida e fica meio com o pé atrás na questão de fazer evento digital, mas é uma coisa assim, que a gente buscou estudar bastante, aprender o máximo, a gente no começo, querendo ou não, bateu muito cabeça pra poder resolver probleminhas, porque era novo pra todo mundo, mas hoje a gente já tem equipe preparada pra realizar todo evento digital, e aí a gente conseguiu montar toda uma estrutura pra fazer evento digital. E o que isso é bom pra vocês, tanto pra evento, né, que a gente faz, a Fresarinha realiza evento corporativo, quanto pra igreja e essas coisas. Você não precisa trazer o palestrante até você, você reduz custo de hospedagem, custo de trazer o cara de fora. Pra quem é palestrante, ele consegue ganhar aí fazendo mais eventos da casa dele ou de um estúdio, do que ele ter que viajar, correr risco de não conseguir chegar a tempo do seu evento. Aqui, o que que acontece? Só pra dar um pause aqui, um parênteses bem legal, é o seguinte, qual que é a grande diferença de você fazer um evento online digital e de você fazer um evento com vídeos, né? Que no vídeo você não consegue ter aquela pergunta, aquela resposta, você não consegue ter interação com o público, porque aquilo ali já tá gravado. A grande diferença do que eles fazem aqui, é que você consegue ter esse, por exemplo, você vai fazer um evento híbrido, né, que a gente chama aqui. Tem o público lá na sua igreja, você tá transmitindo esse evento digital lá no painel, eles tão fazendo toda a interação, libras, legenda, vídeo, tudo essa logística, eles fazem tudo daqui. E ainda você consegue perguntar, tem o pessoal do suporte que seleciona as perguntas e manda pro palestrante ali ou pro pregador pra ele responder. Então, você não tem um evento 100% presencial, mas você também não tem um evento 100% gravado. É o evento online, que acontece ali ao vivo, com o palestrante e com o público, esse é um tipo de evento híbrido. E tem o evento 100% digital, que é pessoas do Brasil inteiro, entra ali na plataforma deles, que é a exclusiva deles. Eles fazem toda a configuração e criam o seu evento com a arte, com a cara do seu evento, com libras, com legenda, com tudo que vocês imaginarem, tudo ao vivo, através aqui do estúdio, né? Hoje o evento digital, a gente atende o Brasil, não só o Brasil inteiro, a gente atende o mundo inteiro. A gente já fez bastante evento internacional pra grandes empresas. E qual que é o diferencial? Que a gente não entrega só pra você a transmissão. A gente entrega o pacote completo. Tudo que você precisar de suporte, se você precisar de um aplicativo ou uma plataforma, a gente vai te entregar. Se você precisar conectar as pessoas pra poder fazer o evento total digital. Se você precisar de plataforma pra poder fazer essa conexão com as pessoas, os palestrantes, ou quem você quer trazer pro seu evento, a gente entrega tudo isso pra você já pronto. Pra você só, pra você não ter dor de cabeça e você ficar correndo atrás de contratar uma empresa pra fazer transmissão, uma pra fazer som, uma pra fazer luz, uma pra dar suporte pra você. A gente montou uma estrutura pra poder atender você melhor aí e você não ter dor de cabeça. Só mais um parênteses aqui, se você for fazer um evento híbrido, os caras conseguem fazer toda a transmissão aqui e tem todo o suporte técnico pra montar a estrutura com som, iluminação, tudo isso você já contrata num pacote só. Não tem dor de cabeça de ficar correndo atrás. Já tá tudo pronto. É só você falar o que você quer fazer e pronto. Não tem dor de cabeça. Não tem mais desculpinha. E outra, aqui no barracão a gente montou todo esse cenário, esse estúdio pra fazer os eventos online. E aqui funciona, é bem simples. A gente, na verdade eu não vou mostrar mais a parte técnica, porque isso daí é bom vocês verem quando tiver rolando o evento, como que a gente faz. Mas pra vocês entenderem, hoje a gente tem servidores que é pra aguentar. Independente de como você quer a sua transmissão, a sua resolução, o servidor aguenta. Eles são montados mesmo só pra transmissão. A parte de computação, placa de captura de áudio, mesa de som, tudo isso a gente colocou da melhor qualidade pra não ter perigo de você perder alguma coisa a acontecer. E uma parte importante, que é uma coisa que acontece nas lives aí, que acredito que é o que mais dá medo aí na galera que tá buscando a empresa pra atender e fazer live. Se hoje parar a energia, ah, caiu a energia aqui de perto do barracão. A transmissão ela não para, por quê? A gente tem um no-break, a gente investiu no no-break. Ele é um no-break de 3.2 KVA. Ele aguenta rodar aí a live aí, mais uma hora de live. E caso a gente ver que não vai chegar energia, a gente tem parceiro que vem aqui e liga todo o nosso barracão em gerador pra poder continuar aí. Se quiser mandar 48 horas de live sem energia, a gente tem essa disponibilidade de conseguir usar a geradora aí, né? Então você, quanto a energia, você não vai ter preocupação nem dor de cabeça. Outra coisa que acontece bastante é a parte de internet. O que a gente fez? A gente tem a equipe de TI aqui da empresa. A gente montou esse hack, que é só pra rede. Aqui no estúdio a gente tem o... A gente tem dois links de internet dedicada, porque se parar uma, ela não cai, não perde, não trava a live, porque já entra a outra na sequência. Isso é muito importante. O que que acontece? Se você defender só de uma internet e ela for fraca e cair, ali para a sua live e pra voltar depois demora. A nossa não. A gente tem duas internets de empresas diferentes, porque se parar uma, a outra já entra na sequência. O TI já deixou tudo isso programado e configurado. E também a velocidade dela aí é de, se eu não me engano, ela é 300 por 250, cravado. Ela não cai, não descaixa. E você pode transmitir sossegado quanto a parte de internet. Só um ponto aí pra quem não sabe, é que no caso aqui de Londrina, a fibra, ela entra por dois pontos da cidade. Então tem uma empresa que ela entra por um lado da cidade e tem outra empresa que ela entra por outro lado da cidade. Então se acontecer de romper a fibra também, já tem, tipo, romper um lado, o outro lado que tá entrando também já tá previsto aqui pra continuar. Então se romper os dois lados, aí também tem o 4G, né? Que vai ter que levantar tudo isso aí. Porque já tem esse cuidado, né? Pra quem não sabe, aqui na nossa cidade de Londrina ela tem esse ponto, né? Que vem uma fibra de um lado e uma fibra de outro, são empresas totalmente diferentes. É, se tiver o azar de cair os dois pontos de internet, daí a gente tem um roteador 4G, que ele consegue receber aí 100%, que é mais que o necessário pra você conseguir fazer sua live. Mas só assim, foram muitas vezes. Foi o dia que deu pior mesmo. Aí, nem o NoBreak aguentar e a internet, daí a gente tem essa terceira opção. Então o que a gente buscou fazer? Trazer o máximo de segurança pra você não correr risco de corromper seu evento e acabar ficando aquele negócio chato. Porque o medo das pessoas hoje em dia, quando fala de evento digital, é ter dor de cabeça e problema. Porque nada que acontece aqui no evento online, você vai estar ali, que você consegue ainda enrolar e tentar resolver. Enquanto a equipe técnica vai resolvendo, você vai ali levando o público, trocando uma ideia, conversando, palestrando ou bregando, sei lá. Aqui não, aqui se parar tudo mesmo, acabou o evento. Acabou, não vai chegar pra ninguém. Por isso que a gente tem essas três opções que é tipo, é só você não for o dia mesmo. Mas nunca chegou a acontecer. Aconteceu de um dos estúdios que a gente estava, no bairro inteiro parou a energia, estourou o transformador, caiu a energia. Aí o NoBreak ativou, ele segurou por um tempo, mais ou menos uma hora e pouco, que foi o tempo da gente chegar com o gerador e tocar o evento inteiro pelo gerador. Então a gente já procurou resolver todos os problemas pra você que está fazendo esse evento não ter dor de cabeça, né? Então todo esse é um cenário que você tem que estar por dentro, você tem que saber pra você ter a garantia que seu evento vai funcionar, né? A galera da Fresarim tem toda essa preocupação. O legal é um ponto que, quando ele estava falando e que eu estava pensando, quando você faz um evento online e o cara está ao vivo ali palestrando, por mais que é por vídeo, não fica aquele evento chato, né? O cara está ali conversando com a igreja, com o evento, com a empresa, e acaba sendo um evento descontraído também, não fica amassante, né? Já que a gente falou bastante sobre tudo isso que envolve esse evento online, o que você está usando de setup aqui, só pra gente saber, pra gente ter uma ideia. Você está usando um computador aqui? É, na verdade a gente teve um evento digital que aconteceu aqui ontem, e a galera já deixou montado aí esse setup deles. Aqui a gente usa, esse daqui é o principal. Como o estúdio é novo, a gente ainda vai colocar uma TV aqui na parede pra poder ter referência da live ao vivo. Então aqui... Por enquanto você está no monitor aqui. Isso, por enquanto está no monitor pra poder fazer o evento de ontem, né? É, aqui a gente usa o servidor, esse daqui é o mestre. Tudo que vai acontecer na live passa por esse servidor. É aqui que manda pro ao vivo. Então aqui a gente está usando o servidor, aqui é a mesa de som, aonde faz a captação de áudio dos computadores, Esse microfone aí é um talkback. Esse microfone é um talkback. É como se fosse o pedal daqui em Don't Sound. A gente usa pra poder falar com o palestrante, pra poder passar recado, falar a hora que ele vai entrar ao vivo, a gente usa esse microfone. Como essa mesa aqui, ela tem placa de áudio já, USB, a gente faz a captação dela toda via USB da placa interna dela. Aí não depende de uma placa de áudio externa pra poder fazer a captação. E a gente consegue fazer a mixagem e já mandar direto via placa de captura. Aqui não está o notebook, mas aqui geralmente vai o notebook que é aonde o palestrante entra, pra poder fazer a participação do evento. E aqui é outro notebook que também vai, o sinal dele vai pro servidor principal, que é onde entra os outros palestrantes, as pessoas que vão fazer interação aí durante o evento, pra gente poder ter aí essas duas, um principal e um backup, né? E ainda tem um retorno ali de áudio. Isso. Como ainda não tem a TV, a gente está usando essa caixa de som de retorno aí pros caras poderem ter uma referência do que está sendo transmitido. E poder monitorar também aí a parte de áudio, né? E o legal aqui, ó, é que eles têm esse setup aqui montado, vou montar mais um setup aqui, vai ter mais aqui ainda pra montar mais setup. E aí toda essa parte de evento online é bem legal. Às vezes você fala assim, nossa, mas é um trabalho, é uma equipe grande, deve ficar caro e tal. É um preço bem acessível pra você que quer fazer isso aí. E fora que você vai economizar em passagem, vai economizar em hospedagem, vai economizar em bonificação, né? Você tem que pagar o palestrante pra vir, ou até mesmo pro eletor, ou às vezes ofertar pro pastor pra ele vir. E fora que quando você vai fazer um evento desse, você não faz só pra uma pessoa, né, Vinho? Faz pra três, quatro, cinco pessoas virem. E aí você já consegue toda essa, reverter tudo isso pra um evento totalmente digital. Você vai ter muito menos dor de cabeça, você vai conseguir chamar mais gente e acaba sendo bem legal, né? É, o que acontece na verdade é assim, É, na verdade, aqui ainda é, aqui é fixo, a gente vai manter. Montou esse espaço aqui pensando mesmo no evento online e digital. Então a gente já deixou aqui tudo pronto, é tudo já certinho, as caixinhas de rede e tomada, é tudo embutido, as televisão, os computadores que vão ser daqui mesmo fixos, vai ser tudo embutido pra poder não ter monta e desmonta e sempre chegar já tá tudo pronto, só fazer o evento. Mas ali na outra sala ainda é provisório. É, a gente vai montar aqui pra poder receber um evento especial. É uma... É uma feira de música. Até já tá a mesa aqui pra poder fazer a parte de tapeçaria, vai mais uma mesa aqui. Mas é que em dezembro a gente vai ter um festival de música que a gente já fez no ano passado, que até é um evento assim, legal e um exemplo bom pra dar pra vocês que tá querendo fazer evento digital, mas tá com receio. O que que acontece? Esse evento de música, ele atende o Brasil inteiro. São vários músicos do Brasil inteiro que entram e se apresentam e passam por uma seleção, tipo um festival. E a gente recebe todo o sinal e faz a transmissão para os avaliadores. E ali eles vão se classificando e aprendendo, vão tendo curso dentro. Só que o que que acontece? Ela tem... Tem dia que chega a 16, 20 salas simultâneas de evento. E a gente atende tudo por aqui. Então a gente não vai conseguir fazer só lá todos esses computadores pra poder receber esse evento digital. A gente vai montar aqui um cenário, um estúdio, né? De evento digital pra poder receber aí mais pessoas pra poder fazer essas salas. Mas futuramente aqui a gente quer montar um estúdio, fazer trabalhada aí acústica e tudo pra poder fazer um estúdio de podcast. É um plano aí que a gente tem pro futuro. E até se vocês curtem aí esse podcast, deixa aí nos comentários quem vocês querem ver nos podcasts que a gente vai estudar aí essa possibilidade e ver se vai virar, né, um podcast. E você também que é de Londrina e de região aqui, você pode agendar só a hora aqui, né? Pra fazer abrir o canal, abrir o canal dele de podcast. Ou já tem, tipo, o Educoff, que é aqui de Londrina, né? Os caras que é aqui de Londrina, ou até mesmo você quer começar esse projeto, você pode agendar só o local, o estúdio podcast, né? É uma boa também que você já pega tudo pronto, os técnicos já tudo aqui pra operar o evento. Vai ser meio que um evento online, se o cara fazer essa alocação. É, no caso você só vai chegar, vai estar tudo pronto, você só tem que fazer seu podcast aí, né? Trocar ideia com quem tiver aí e não tem margem. Se você pagar uma coca, a gente pode até participar. Rapaziada, é isso aí então. É, todo esse setup aqui de eventos online. Agradecer aqui o... Agradecer aqui o meu irmão, né? Pela palestra aí que ele deu pra gente. Pessoal da Fresarim também, que tá cedendo espaço aí pra gente sempre gravar, trazer conteúdo maneiro. Vai lá, deixa o like, deixa o comentário, segue os caras, comenta também bastante lá, que você quer ver mais vídeos como esse, porque é legal que vocês entendem como é que funcionam os eventos, né? Às vezes você tem a curiosidade de fazer e não sabe quem faz. É, a gente busca entregar o nosso melhor, né? Porque a gente pegou desde o começo, aqui em Londrina, a gente foi pioneiro aí nessa questão de evento online, tanto o híbrido, né? O digital e o... A gente foi pioneiro que começou e o que a gente mais escutava assim do contratante, do nosso cliente, era que tinha medo, né? Receio de ser um negócio novo, querendo ou não, foi um negócio novo pra todo mundo aí que a pandemia pegou e a gente teve que se reinventar. E a gente buscou sempre, desde o começo, aprender o máximo, se esforçou pra trazer as melhores soluções, parcerias. Então hoje, se você precisar fazer esse evento digital, a gente vai entregar ele completo pra você. Se você quiser a plataforma, se você quiser tudo, a gente vai conseguir entregar completo pra você. E por ser digital e online, não impede de, por exemplo, empresas de fora, que nem a gente ontem fez o evento pro pessoal de São Paulo, não impede você que é de fora, assim, falar assim, ah, quero fazer meu evento e quero ter toda essa segurança aí durante meu evento aí. E então, é só você entrar em contato com a Fresarim que a gente vai trocar uma ideia, vai trazer pra você aí a melhor solução e deixar você o mais confortável e seguro possível aí no seu evento. Tem todo esse alinhamento aí antes de acontecer o evento, né? Você tem uma conversa com o técnico, ele te passa todas as instruções, como vai ser feito, o que você precisa fazer. Você pode ficar tranquilo, descansar mesmo, que é como se tivesse uma promoter pra você ir pra promover e agenciar o seu evento, fechou? Tem toda essa segurança, todo esse suporte, fala certinho com a galera, vê tudo que você pode fazer, tudo que pode ser feito, que vai dar bom. Fechou, rapaziada? É isso aí. Vamos descer lá e ver o que o cara tá fazendo. Foi uma boa aula, uma boa explicação. Renato, como sempre, tá comendo, né? Olha lá, comendo, o GF tá trampando, e olha quem tá brincando lá no fundo lá, no tanque. Rapaziada, então o vídeo de hoje foi esse, você aprendeu como é que funcionam aos eventos digitais, não se esquece de entrar aqui no Instagram da galera da Fresarim, solicitar seu orçamento, segue a galera da BRT Lite também, se inscreve no canal, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito, deixe seu like, seu comentário, e é nóis. Falou, valeu, até a próxima.